Cultar Secretário 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 Montanha 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 Ascindo 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 Tesouro 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 Descindo De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Lógico 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 Golpe 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 Afeiçoado 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 Vergonha 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 Cultar Cultar Secretário Secretário Montanha Montanha Ácido Tesouro Tesouro De acordo com De acordo com Lógico Lógico Golpe Golpe Afeiçoado Afeiçoado Vergonha Vergonha Exato 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 Cerimônia 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 Obedecer 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 Simples 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 Prisão 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 Ladra-o 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Elogio 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 Modo Propriedade Promocional Repetir 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 Exato Exato Cerimônia Cerimônia Obedecer Obedecer Simples Simples Prisão Prisão Ladra-o Ladra-o O suficiente O suficiente Elogio Elogio Propriedade Propriedade Repetir Repetir Consiste 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 Tratar 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 Pálivo 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 Perceber 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 A futuro O futuro, o futuro, o futuro, o futuro, conduzir, conduzir, conduzir. Casal 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 Tchege 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 Segue Fio 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 Voz 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 Consiste Consiste Tratar Tratar Pálido Pálido Perceber Perceber A Futuro A Futuro Conduzir Conduzir Casal Casal Segue Segue Fio 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 Voz Voz Possível 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 Seção 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 Confundir 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 Suceder 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 Pacote Pecoz 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 Turção 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 Paz 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 Antepassado 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 Público 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 Bombear 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 Possível Possível Sessão Sessão Confundir Confundir Suceder Suceder Pacote Pacote Torção Torção Paz Paz Antepassado Antepassado Público Público Bombear 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 Conversação 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 Diabo 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 Caridade 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 Terramo 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Tenir 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 Valor 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 Língua 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 Inteligente Limora 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 Demora Conversação Conversação Diabo Diabo Caridade Caridade Ramo Que diz respeito Que diz respeito Tenir Tenir Valor Valor Língua 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 Inteligente Inteligente Limora Limora Respeito 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 Comum 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 Medo Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Prefeito 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 Paciente 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 Suave 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 Poder 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 Contato Contato Respeito Respeito Comum Comum Contra Contra Medo 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Perfeito Prefeito 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 paciente, suave, suave, poder, poder, contato, contato, formato, 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 enganar, 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 em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, ferramenta, 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 sujeito, 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 ocorrer, 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 debaixo, 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 presente, 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 peso, 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 cruz, 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 formato, 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 enganar, enganar, em vez de, em vez de, ferramenta, ferramenta, sujeito, sujeito, ocorrer, ocorrer, de, debaixo, debaixo, semócrita, com certeza, peso, Peso Peso Cruz Cruz De várias De várias De várias De várias Forno 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 Imenso 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 Imenso. Tampa. 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 Documento. 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 Surpresa. 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 Desaparecer. 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 Exame. 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 Piloto. 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 Hospedeiro. 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 De várias. De várias. Forno. 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 Imenso. Imenso. Tampa. 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 Documento. 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 Surpresa. Surpresa. Desaparecer. 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 Exame. Exame. Piloto Hospedeiro Bate-papo 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 Ganho 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 Muito 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 Comprimento 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 Mobília 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 Descobrir 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 Lavanderia 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Nota 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 Avvendor 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 Bat-papo Bat-papo Ganho 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 Mobília Descobrir Descobrir Lavandaria Lavandaria Floresta Floresta Nota Abençoe Abençoe Esfregar 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 Contudo 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 Comparecer 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 Pol 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 Objetivo 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 En 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 Amarbo 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 Período Diário 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 Esfregar Esfregar Contudo Contudo Comparecer Comparecer Pol Pol Objetivo 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 Em Em Amarbo Amarbo Ao longo Ao longo Período Período Diário Diário Maneira 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 Trigo 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 Servir 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 Capacidades Capacidad Capacidad Capacidade Capacidade Rota 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 Masculino 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 Concurso 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 A principal A principal A principal A principal A principal Internacional 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 Maneira Maneira Trigo Trigo Permitir Permitir Servir Servir Capacidade Capacidade Rota Rota Masculino Masculino Concurso 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 A principal A principal A principal Internacional Internacional nacional prazo 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 aço, 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 aço introduzir, 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 introduzir exercício, exercício, exercício vão, vão, vão picante 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 colina 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 despertar 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 Curioso Comércio 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 Prazo Prazo Aço Aço Introduzir Introduzir Exercício Exercício Vão Vão Picante Picante Colina Colina Despertar Despertar Curioso Curioso Comércio Comércio Morango 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 Voto 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 Aventura Aventura Compor 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 Aguentar 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Cansado 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 Animado 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 Dicionário 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 Rezão 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 Morango Morango Voto Voto Aventura Aventura Compor 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 Aguentar Aguentar Arma de Fogo Arma de Fogo Cansado 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 Animado Animado Dicionário 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 Rezão 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 Dobrar 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 Reunir 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 Reunir. Reunir. Plano. 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 Companheiro. 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 Meção. 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 Atrás. 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 Eleger 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 Século 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 Casamento 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 Dobrar Dobrar Reunir Reunir Plano Plano Companheiro Companheiro Menção Menção Atrás Atrás Causa Causa Eleger Eleger Século Século Casamento 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 Pertencer 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 Cliente 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 Difundido 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Bastante 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 Pia 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 Interesse 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 Quassar 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 Algozão 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 Além 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 Pertencer Pertencer Cliente Cliente Difundido Difundido Que vale a pena Que vale a pena Bastante Bastante Pia Pia Interesse Interesse Coçar Coçar Algozão Algozão Além Além Relaxar 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 Viagem 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 Crisir 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 Oceân Océano Océano Oceano 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 Vista 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 Lista Solta 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 Maravilha 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 Palácio 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 Fócon 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 Sabedoria 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 Relaxar 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 Viagem Viagem Corrigir Corrigir Oceano 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 Vista 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 Solta 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 Maravilha 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 Sabedoria Depender 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 Falso 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 Torre 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 Tradição 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 Nomear 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 Roubar 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 Silêncio 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 Discutir 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 Produzir 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 Claro 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 Depender Depender Falso Falso Torre Torre Tradição Tradição Nomear Nomear Roubar Roubar Silêncio Silêncio Discutir Discutir Produzir Produzir Claro 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 Diferente 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 Conhecer 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 Força Vários 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 Assine com a cabeça 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 Araya 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 Empresa 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 Universidade 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 Dobra 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 Tosse 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 Diferente 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 Conectar 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 Força Força Dorme Conectar Empresa. Universidade. Universidade. Dobra. Dobra. Tosse. Tosse. Cego. 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 Corredor. 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 Certaira. 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 Diretor. Diretor 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 Uniform 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 Sólido 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 Monténs 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 Armén 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 Imagina 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 Marta Marca 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 Segue Segue Corredor Corredor Carteira Carteira Diretor Diretor Uniforme Uniforme Sólido Sólido Montante Montante Arma Arma Imagine Imagine Marca 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 Tender 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 Mensagem 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 Lançar 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 Entrada 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 Surdo 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 Molhado 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 Brilho 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 Consultório 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 Quadra 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 Permanecer 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 Tender Tender Mensagem Mensagem Lançar Lançar Entrada Entrada Surdo Surdo Molhado Molhado Brilho Brilho Consultório Consultório Quadra Quadra Permanecer Permanecer Complexo 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 Educar 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 Queimar 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 Cidadão 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 Através 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 Salto 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 Dúzia 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Júnior 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 Inferno 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 Complexo Complexo Educar 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 Queimar Queimar Cidadão Cidadão Através 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 Salto Salto Dúzia 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Júnior 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 Inferno Inferno Aluno 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 Sempre Que Sempre Que Sempre Que Sempre Que Repolho 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 Desastre 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Departamento 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 Tentativa 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 Erro 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 Multidão 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 Excitar 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 Aluno Aluno Sempre que Sempre que Repolho Repolho Desastre Desastre Em dobro Em dobro Departamento Departamento Tentativa 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 Erro 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 Multidão Multidão Excitar 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 Espero 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 FUNÇÃO FUNÇÃO Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Certo 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 Todo 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 Verdade 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 Tertaruga 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 Deserto 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 Em vez, função, função, duas vezes, duas vezes, certo, certo, todo, todo, verdade, verdade, Tertaruga, Tertaruga, Querida, Querida, Deserto, Deserto, Cronograma, 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 Comparar, 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 Buraco, 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 Figura, 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 Junção 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 Suola 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 Cebola Levantar 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 Confortável 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 Preve 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 Cronograma Cronograma Comparar Comparar Buraco Figura Figura Junção Junção Cebola Cebola Levantar Levantar Confortável Confortável Igual 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 Preve Preve Projeto 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 Carregar 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 Sei 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 Sem Dívida 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 Acertar 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 Herói 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 Morto 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 Adicionar 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 Semente 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 Nervoso 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 Projeto Projeto Carregar Carregar Sem Sem Dívida Dívida Acertar Acertar Herói Herói Morto Morto Adicionar 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 Semente 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 Nervoso 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 Contratar 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 Prata 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 Evento 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 Intentars Intentars Intentar Intentar Porto 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 Diligente 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 Mastigas 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 Aconselhar 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 Fresco 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 Anunciar 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 Contratar 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 Prata 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 Evento 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 Intentar Intentar Porto 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 Diligente Diligente Mastigas Mastigar Mastigar Comente Hacen Mas Legenda C shelters Scenes Aconselhar Mastigar Cob Yin Doare B vehemede Aconselhar Clicar Clicat Clicat plasticado Entirrar 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 Perdão 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 Carvão 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 Exportar 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 Graduado 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 Raramente 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 Poluir Poluir Poluir-se Poluir-se Pelosos 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 Significar 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 Amostra 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 Enterrar Enterrar Perdão Perdão Carvão Carvão Exportar Exportar Graduado Graduado Raramente Raramente Poluir-se Poluir-se Pedosos 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 Significar 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 Amostra 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 Poema 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 FÁBRICA 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 PIPA 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 CRIO 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 TRANSPORTE 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 IMPORTAR 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Frase. 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 Examinar. 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 Poema. Poema. Talento. Talento. Fábrica. Fábrica. Pipa. Pipa. Crio. Crio. Transporte. Importar. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Abrir. Frase. Frase. Examinar. Examinar. líquido. líquido líquido. Líquido Líquido Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Perda 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 Amgrontas 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 Lixo 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 Diminuir 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 Fêmea 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 Ganhar 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 Classificação Física 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 Líquido Líquido Em linha Rita Em linha Rita Perda Perda Amedrontar Amedrontar Lixo Lixo Diminuir Diminuir Fêmea Fêmea Ganhar Ganhar Classificação Classificação Física Física Sangue 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 Dor 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 Idiota 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 Equilibrar 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 Ponte Pont, pont, pont. Cultura, cultura, cultura. Desajo. Lidar. 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 Sair. 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 Balanço. 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 sangue sangue dor dor idiota idiota equilibrar equilibrar ponte ponte cultura cultura desejo desejo lidar lidar sair sair balanço divertir-se 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 LIMITAR LUTTA LUTTA PRATICA 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 Águia Águia Momento 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 Militares 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 Justo 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 Situação Necessário 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 Divertires 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 Limitares Limitares Luta LUTTA LUTTA PRATICA 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 Águia Águia Momento Momento Militares Militares Justo Justo Situação Necessário Necessário Ervilha 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 Aparecer 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 Salve-me Salve 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 Guia 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 Coragem 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 Honra 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 Içaitu 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 Teto 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 Transmissão 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 Curso 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 Ervilha Ervilha Aparecer Aparecer Salve Salve Guia Guia Coragem Coragem Honra Honra Efeito Efeito Teto Transmissão Transmissão Curso Desapontado 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 Explicar 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 Provir 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 Solto 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 Competir 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 Habito 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 Solto 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 Registro 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 Ninho 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 Exército 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 Desapontado Desapontado Explicar 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 Provar 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 Solto Solto Competir 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 Hábito 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 Solto 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 Registro 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 Ninho 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 Exército 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 Incentivar 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 Ordem 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 Solteiro Solteiro Cumprimentar 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 Frente 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 Acontecer 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 Vivo Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Incentivar Incentivar Ordem 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 Solteiro 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 Cumprimentar Cumprimentar Frente 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 Acontecer Vivo Vivo Em outro lugar Em outro lugar Romântico 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 Conquistar 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 Disposto 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 Milhão 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 Andorinha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Impressionar 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 História Ataque Desenho animado Romântico Conquistar Disposto Disposto Milhão Milhão Andorinha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Impressionar Impressionar História História Ataque Ataque Desenho animado Desenho animado Oficial 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 Existir 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 Sentido 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 Compartilhar 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 Juventude Maçante 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 Até 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 Enquanto 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 Tarifa 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 Negrau 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 Oficial Oficial Existir Existir Sentido 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 Compartilhar 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 Juventude Juventude Maçante 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 Até 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 Enquanto 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 Tarifa 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 Negrau 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 Violento 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 Cura 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 Capaz 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 Desperdício 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 Alvo Elvo 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Desafio 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 Região 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 Comunidade 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 Contraste 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 Violento Violento Cura Cura Capaz Capaz Desperdício Desperdício Elvo Elvo A não ser que A não ser que Desafio 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 Região 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 Comunidade 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 Contraste 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 Proveja 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 Elétricum Elétricum ELECTRICUM ELECTRICUM POSSIVELMENTE 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 REMOVER 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 EDUCADO 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 REDAÇÃO 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 APOSTA 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 DIÁRIO 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 PREVISÃO 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 EMPREGAR 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 Proveja Proveja Elétrico Elétrico Possivelmente Possivelmente Remover Remover Educado Educado Redação Redação Aposta Aposta Diário Diário Previsão Previsão Empregar Convite 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 Garganta 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 Duvida 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 Garganta Ajude Lovi Poes Patrão 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 Chorar 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 Dividir DIVIDIR PROTEGER OPINIÃO RELATIVO RELATIVO VASO 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 CONVITE 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 GARGANTA GARGANTA DUVIDA DUVIDA PATRÃO CHORAR 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 OPINIÃO OPINIÃO RELATIVO RELATIVO VASO 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 PROMESSA 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 ACIMA 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 UNHA PLAÇÃO PLAÇÃO RESPIRAÇÃO 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 Pena 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 Grosso 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 Olavo 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 Próprio 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 Derrota 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 Promessa Promessa Acima Acima Unha Unha Pelação 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 Respiração Respiração Pena Pena Grosso 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 Derrota Marinha 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 Carpinteiro 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 Ferver 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 Travesseiro 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 Sotaque 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 Gerir-se Eltrónicos Perdoar-se 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 Gramática 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 Marinha Carpinteiro Carpinteiro Ferver Travesseiro Travesseiro Sotaque Sotaque Chão Chão Gerir-se Gerir-se Eltrónicos Eltrónicos Perdoar-se 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 Gramática Gramática Confiar-se 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 Mueva. Rabo. 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 Asa. 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 Instante. 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 Superar. 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 Vitória. 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 Concha. 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 Sussurro. 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 Importam. 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 Confiar em. Confiar em. Mueva. Mueva. Rabo. Rabo. Asa. 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 Instante. Instante. Superar. Superar. Vitória Vitória Concha Concha Sussurro Sussurro Importam Ângulo 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 Osso 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 Clima 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 Exvição 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 Jornal 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 Perfeito 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 Reduzir 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 Preguiçoso 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 Colar 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 Ângulo Ângulo Osso Osso Clima Clima Exibição Exibição Jornal Jornal Perfeito Perfeito Reduzir Reduzir Rápido Rápido Preguiçoso Preguiçoso Colar 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 Fundo 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 Reparar 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 Superiores 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 padronizar 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 lembrar 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 manga 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 útil 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 planeta 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 guarda 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 lá 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 fundo 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 reparar 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 superior 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 padronizar 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 lembrar padronizar lembrar lembrar padronizar mira manga 対umento util Útil Planeta Planeta Guarda Guarda Lá 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 Crescer 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 Ilha 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 Palestra 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 Gesto 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 Decidir 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 Campo 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 Resultado 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 Adormecido 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 Custo 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 Grenze 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 Greve Crescer Crescer Ilha Ilha Palestra Palestra Gesto 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 Decidir 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 Campo Campo Resultado 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 Adormecido Adormecido Custo 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 Greve Greve Calma 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 Nação 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 Gritar 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 Problema 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 Gosto 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 Excelente 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 Memória 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 Menor 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 liberar 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 um negócio um negócio um negócio um negócio calma calma nação nação gritar gritar problema problema gosto gosto excelente 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 memória memória menor menor liberar liberar um negócio um negócio um 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 ansioso 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 conjunto 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 relação 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 exige exigem 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 Evitar 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 Resolver 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 Pele 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 Extensão 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 Temperatura 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 Dinheiro 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 Ocioso Ocioso Conjunto Conjunto Relação 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 Exigem Exigem Evitar Evitar Resolver 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 Pele Pele Extensão Extensão Temperatura 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 Dinheiro 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 Importante 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 Farinha 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 Apesar 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 Geral 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 Arrumado 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 Remédio 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 Inveja 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 Comunicar 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 Febre 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 Já 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 O portanto O portanto Farinha Farinha Apesar Apesar Geral Geral Arrumado Remédio 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 Inveja Inveja Comunicar 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 Leve, leve, leve. Machucar, 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 machucar. E o mento, e o mento, e o mento. Dificilmente, dificilmente, dificilmente. Dificilmente. Costumeiro. 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 Superfície. 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 Semeante. 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 Chefe. 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 Deveria. 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 Prazer. 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 Leve. Leve. Machucar. Machucar. Elemento. Elemento. Dificilmente. Dificilmente. Costumeiro. Costumeiro. Superfície. Superfície. Semeante. Semeante. Chefe. Chefe. Deveria. Deveria. Prazer. Prazer. Barbeiro. 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 Adolescente. 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 Globo. 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 Congelar. 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 Difícil. 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 Sobrinha. 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 Cheveiro 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 Nativo 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 Presta 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 Selecionar 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 Berbeiro Berbeiro Adolescente Adolescente Globo Globo Congelar Congelar Difícil Difícil Sobrinha 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 Cheveiro 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 Nativo Nativo Presta 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 Selecionar 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 Pó 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 Inundar 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 Além disso Além disso. Além disso. Além disso. Brigo. 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 Coisa. 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 Especialmente. 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 Especialmente Autor 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 Elementar 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 Gás 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 Espaço 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 Pó Pó Inundar Inundar Além disso Além disso Perigo Perigo Coisa Coisa Especialmente 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 Autor Autor Elementar Elementar Gás 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 Especial 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 Arrepender 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 Academia 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 Economia Fortuna oso Fortuna 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 pista 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 preço 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 esforço 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 descrever 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 conta 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 guerra 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 especial especial arrepender arrepender academia academia fortuna 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 pista pista press 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 esforço 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 descrever 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 conta conta guerra guerra aplica 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 sobrinho 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 agulha 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 Mordida 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 Sombra 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 Provável 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 Névoa 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 Carreira 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 Deve 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 Comprimido 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 Aplique Aplique Sobrinho Sobrinho Agulha Agulha Mordida Mordida Sombra Sombra Provável Provável Névoa 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 Carreira Carreira Deve Deve Comprimido 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 Outro 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 Sério 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 Viver 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 RESTRIAR 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 FACULDADE 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 DEVICAR 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 ORGULHOSO ORGULHOSO VAL 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 RIE RITEZO 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 Série Série Viver Viver Rastrear Rastrear Faculdade Debicar Debicar Orgulhoso Orgulhoso Val Val Riqueza Riqueza Providenciar Providenciar Operar 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 Fundição 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 Latido 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 Milhares 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 Tempo 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 Ativo 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 Médio Medio 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 Reclamar 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 Taxa 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 Vizinho 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 Operar Operar Fundição Fundição Latido Latido Milhares Milhares Templo Templo Ativo Ativo Médio Médio Reclamar 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 Taxa Taxa Vizinho 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 Sibonets 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 Ainda 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 Batida 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 Droga 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 estúpido 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 aria 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 ferro 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 borboleta 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 murciaria 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 cintura 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 cibonete cibonete ainda ainda batida 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 droga 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 estúpido estúpido aria 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 ferro 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 borboleta borboleta murciaria 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 cintura 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 Complicado 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 Subir 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 Capítulo 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 Grau 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 Sociedade 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 Estômago 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 Funcionários 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 Ampla 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 Salário 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 Refeição Refeição Complicado Complicado Subir Subir Capítulo Capítulo Grau Grau Sociedade Sociedade Estômago 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 Funcionários Funcionários Ampla Ampla Salário 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 Perderes 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 Seguro 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 Propósito 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 Seu 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 Derramar 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 Troca 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 Batalha 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 Ordonar 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 Concentravo 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 Excavação 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 Perder-se, seguro, 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 propósito, propósito, céu, céu, derramar, derramar, troca, troca, batalha, batalha, ordenar, ordenar, concentrado, concentrado, escavação, escavação, escalar, 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 amplo, 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 trimestre, 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 Azidar 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 Multiplicar 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Trancar 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 Clipado 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 Soma 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 Orar 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 Escalar Escalar Amplo 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 Trimestre Trimestre Azidar 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 Multiplicar 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 Desde a Desde a Trancar Trancar C C C C Com Soma Orar Orar Com 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 Inseto 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 De repente De repente De repente De repente Segredo 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 Insistir 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 Vásico 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 Conter 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 De fato De fato De fato De fato Imagem 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 Princípio 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 Com Com Inseto inseto de repente de repente segredo segredo insistir insistir básico básico conter conter de fato de fato imagem imagem princípio princípio nós 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 considerar 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 alegria 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 Independente Cadaia 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 Coupa 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 Tarefa 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 Aceitar 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 Tribunal 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 Quadro Armação Quadro Armação Nós Nós Considerar 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 Alegria Alegria Independente 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 Cadeia 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 Coupa 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 Tribunal Quadro, Armação Quadro, Armação Jurar 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 Tímido 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 Culháita 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 Personagem 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 Emprestar 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 Tecnologia 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 Bravo 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 Folha 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 real juiz 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 jurar jurar tímido tímido colheita colheita personagem personagem emprestar emprestar tecnologia tecnologia bravo bravo folha 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 real real juiz juiz facto 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 auxiliar 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 7. Pressione. 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 Linha. 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 Palco. 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 Tempestade. 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 Desenvolve. 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 Parece, 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 parece selvagem, selvagem, selvagem. Facto, facto, auxiliar, auxiliar, seto, 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 pressione. Linha, linha, palco, palco. Tempestade, tempestade, desenvolve, desenvolve. Parece, 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 selvagem, selvagem, envergonhado, envergonhado, envergonhado. Costa, 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 costa. Depressivo, depressivo, depressivo. C, 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 C. Acordado. 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 Chateado. 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 Pousada. 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 Trilho. 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 Castelo Envergonhado Envergonhado Costa Costa Depressivo Depressivo C C Acordado Acordado Chateado Chateado Pousada Capitão Capitão Trilho Trilho Castelo Castelo Aldeia 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 Reunçar 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 Unidade 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 Admitem 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 Vista 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Completo 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 Senor 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 Médico 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 Tigela 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 Aldeia 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 Reunçar Reunçar Unidade Unidade Admitem 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 Vista Vista Lidar com Lidar com Lidar com Completo 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 Senor 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 Médico 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 Tigela Lama 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 Expressar 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 Movimento 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 Lacuna 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 Acho 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 Acreditam 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 Casar 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 Receber 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 Alarme 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 Preferir-se 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 Lama Lama Expressar Expressar Movimento Movimento Lacuna Lacuna Acho 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 Acreditam 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 Casar Casar Receber 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 Alarme 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 Preferir-se Preferir-se Falhou 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 Corrida 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 Acidente E fronteira Senhor Natureza 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Evitar 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 Abaixo 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 Solitário 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 Falhou Falhou Corrida Corrida Acidente Acidente Fronteira 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 Senhor Senhor Natureza 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 Avise Avise Prévio Avise Prévio Evitar 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 Abaixo 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 Solitário 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 Louco 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 Inimigo 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 Envolver 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 Espalhar 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 Grosseiro 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 Mistério 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 Raiz 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 Cancelar 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 Charme 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 Continuar 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 Louco Louco Inimigo 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 Envolver 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 Espalhar Espalhar Envolver Grosseiro Mistério Mistério Raiz Raiz Cancelar Cancelar Charme Charme Continuar Continuar Cerca 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 Durido 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 Escopo 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 Falta 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 Compre 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 Alma 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 Março 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 Ansioso 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 Mente 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 Realizar 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 Cerca Cerca Dorido Dorido Escopo Escopo Falta Falta Compra Compra Alma Alma Março Março Ansioso Ansioso Mente Mente Realizar Realizar Polo 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 Resistente 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 Rocha 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 Joalharia 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 Sofra 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 Convidado 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 Grampo 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 Humor 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 Tiro. Polo. Polo. Resistente. Resistente. Rocha. Rocha. Joalharia. Joalharia. Sofra. Sofra. Convidado. Convidado. Grampo. Grampo. Humor. Humor. Negar. Negar. Tiro. Tiro. Horro. 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 Cerebro. 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 Justa. 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 Alvorecer. 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 Resposta. 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 Função 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 Sincer 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 Vista 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 Nenhum 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 Universo 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 Horror Horror Cérebro 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 Justa 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 Resposta Resposta Função 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 Sincere Sincere Lista 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 Nenhum Nenhum Universo 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 Romance 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 Retorna. Tubarão. 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 Altura. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Defender. 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 Músculo. 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 Variar. 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 Escriturário. 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 Preambular. 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 Romance. Romance. Retorna. Retorna. Tubarão. Tubarão. Altura. Altura. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Defender. Defender. Músculo. Músculo. Variar. Variar. Escriturário. Escriturário. Perambular. Perambular. Inferior. 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 Dentro. 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 Amizade. 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 Ruenda. 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 Estrangeiro-me Estrangeiro-me Recioso-me Embrulho 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 Exemplo 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 Massivo 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 Admirar 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 Inferior 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 Dentro 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 Amizade 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 Renda 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 Estrangeiro 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 Recioso 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 Embrulho 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 INVENTAR CRU 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 VISÃO 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 NÍVEL 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 PONTO 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 ESCRAVO 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 TAL TAL PROVISTA 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 INVENTAR INVENTAR PROVISTA CRIFIT PRO-RESCRAVO CRIFIT PROVISTA 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 Ponto Escravo Escravo Relatório Relatório Tal União União Revista Revista Cotevelo 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 Mês 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 Potevelo 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 Por pouco, por pouco, por pouco, solo, 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 solo. Preparar, 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 adiante, adiante, adiante. Aviante. Geração. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Experiência. 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 Cotevelo. Cotevelo. Mês. Mês. Pote. Pote. Por pouco. Por pouco. Solo. Solo. Preparar. Preparar. Aviante. 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 Geração. Geração. Assim sendo. Assim sendo. Experiência. 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 Mentira. 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 Vela 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 Trovão 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 Fornecem 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 Durante 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 Bahia 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Voar 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 Aceita 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 Mentira 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 Vela 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 Trovão 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 Fornecem 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 Como um ouro. Voar. Voar. Aceita. Aceita. Ninguém. Ninguém. A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Caminho. 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 Local. 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 Antigo. 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 Campanha. 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 Advertir. 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 Coção. 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 Aumentar 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 Doença 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 Recuperar 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 A fumaça A fumaça Caminho Caminho Local Local Antigo 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 Campanha Campanha Advertir Advertir Coção Coção Aumentar Aumentar Doença 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 Recuperar Recuperar Vantagem 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Pessejeiro 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 Combustível 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 Pulmão 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 Fluxo 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 Estranho 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 Estrutura 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 Experimentares 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 Vantagem Vantagem Algum lugar Algum lugar Pessageiro Pessageiro Personalizadas Personalizadas Combustível Combustível Pulmão Pulmão Fluxo Fluxo Estranho Estranho Estrutura Estrutura Experimentar Experimentar Imposto 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 Humano 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 Habilidade 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 Honesto, 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 peça, 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 peça. Gigante, 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 gigante. Conveniente, conveniente, conveniente. Arquim 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 Tor 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 Trabalho 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 Imposto Imposto Humano Humano Habilidade Habilidade Honesto Honesto Peça Peça Gigante Gigante Coveniente Coveniente Arquim Arquim Tor 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 Trabalho Trabalho Orgulho 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 Terrível 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 Tendência 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 Deslizar 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 Partida 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 Adulto 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 Altamente 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 Truc 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 Nem 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 Liberdade 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 Orgulho 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 Terrível 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 Tendência 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 Deslizar Deslizar Partida Partida Adulto 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 Altamente 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 Truc 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 Nem 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 Liberdade 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 Empréstimo 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 Lei 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 Favort 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 Apertar 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 Oferta 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 Informat 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 Airnav 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 Anjo 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 Junte-se 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 Borracha 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 Empréstimo 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 Apertar Apertar Oferta 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 Informat Informat Airnav 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 Borracha Destruir-se 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 Entrar 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 Calor 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 Escorregar 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 Comédia 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 Pržuizo 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 O Urend 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 Farme Farme Forma Forma Maconha 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 Destruir-se Destruir-se Entrar Entrar Calor Calor Escorregar Escorregar Média 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 Prejuízo Prejuízo O O O O Grande 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 Forma Forma Maconha 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 Da Ou O O O O O O Abertura